Lorraine, direto da capital, chega com informações pra gente. Agora sim, Lorraine, bom dia pra você. Agora sim, Ana, bom dia pra você, também a todos e todas que nos acompanham. Nós trazemos, infelizmente, aí uma notícia sobre um acidente entre uma caminhonete e um carro de passeio que matou três pessoas da mesma família na tarde de ontem, início da noite de ontem, em Ribas do Rio Pardo, que fica a 70 quilômetros aqui de Campo Grande. Esse acidente aconteceu na BR-262. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas são pai, mãe e um filho. Wellington Neves de Oliveira, de 41 anos, seu pai, Ailton Lemes de Oliveira, de 67, e a mãe, Darcy Neves de Oliveira, de 71, estavam no veículo que foi atingido de frente pela caminhonete. Eles morreram na hora. Conforme a PRF, o motorista da caminhonete fez uma ultrapassagem em local não permitido e acabou colidindo... Perdão, Ana, e acabou colidindo aí com o carro da família. O nome do condutor não foi divulgado, é um homem de 37 anos, que foi socorrido pelo SAMU e encaminhado aqui pra Campo Grande. Esse caso, esse acidente, triste acidente, inclusive, foi registrado na delegacia de Ribas do Rio Pardo e esse motorista pode responder aí pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo, viu, Ana?